Agora, sobre o que eu acabei de ler, o que é que eu tenho a dizer? Que, no caso das reuniões em centros, é preciso levar em conta o objetivo das pessoas reunidas. Qual é a proposta da reunião? O que é que se busca quando um grupo de pessoas se reúne para praticar a mediunidade? Os que se propõem a um fim sério e útil atraem os bons espíritos. Os que se reúnem para satisfazer uma vã curiosidade ou apenas estão movidos por interesses pessoais, expõem-se, como Kardec falou, pelo menos às mistificações, senão há algo pior. Isso daqui é interessante para a gente pensar uma coisa. Não é porque a gente está praticando a mediunidade no centro, numa instituição propriamente dita, que nós temos total garantia da qualidade dos espíritos que nos assistem. Essa qualidade depende muito do que nos move, das nossas intenções, dos nossos objetivos, do nosso propósito. Você pode se reunir no centro espírita que seja a maior referência moral há muitos anos, de onde saíram os médiuns mais excepcionais que você conhece, o centro que realiza os trabalhos sociais mais belos. Enfim, se você se reunir lá com um grupo de médiuns e cada um está ali pensando apenas no seu próprio interesse, pensando em fazer a sua caridade para garantir o seu lugar numa colônia após a morte, porque você precisa praticar a caridade como uma espécie de obrigação para um desencargo de consciência. Ou se você se reúne ali, mas aquele grupo de pessoas que fazem parte do trabalho são para você pessoas pelas quais você tem ódio, que você fala mal pelas costas, que você fofoca deles, de quem você tem inveja, de quem você tem ciúme, de quem você não se dá bem, de quem você chama de irmão pela frente, claro, porque todo mundo no centro espírita se chama de irmão, irmão para lá, irmão para cá. Mas na prática você não é nem amigo. Enfim, se ali não existir uma unidade de sentimentos, se não houver uma comunhão fraterna, um objetivo em comum, sincero, que no final das contas deve ser também o objetivo de se melhorar, de praticar a mediunidade para se melhorar, porque uma coisa leva a outra, como nós acabamos de comentar, olha, pode ser o centro espírita a maior referência do mundo. Isso não vai impedir que vocês atraiam os espíritos mais inferiores que simpatizem com essas más paixões que vocês alimentam. O que é que eu estou querendo colocar com isso? Que não é o lugar físico que garante a boa assistência. Não é o lugar que garante a qualidade dos espíritos. Essa qualidade pode até já existir em razão do trabalho sério que vinha sendo desenvolvido. Mas se esse trabalho sério começa a ser desvirtuado, porque há antipatia, porque há inimizade, porque há fofoca, porque há intriga, porque há inveja, essa qualidade começa a ser deturpada em razão de quem nós somos, os sentimentos que nós nutrimos, os objetivos que nós temos de estar ali. E tudo isso vai, obviamente, refletir em uma outra qualidade de assistência. Então, não é o lugar que garante a boa assistência, mas sim o conjunto de pessoas reunidas no centro. Temos que nos atentar para isso, para não inverter as coisas, de maneira que nós nos sentimos totalmente desobrigados de qualquer tipo de preocupação moral, porque, afinal de contas, o centro espírita já nos garante uma boa qualidade de assistência dos espíritos. Essa garantia passa por aquilo que nós somos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, sobretudo sobre o que nós queremos com a prática da mediunidade. Porque, se no final das contas, nós estamos sendo movidos por um interesse pessoal, o interesse pessoal, nesse caso, não é outra coisa, senão egoísmo. Então, é uma reflexão que nós temos que fazer, a fim de que nós não nos enganemos, e a fim de que nós não invertamos a coisa, atribuindo ao lugar uma qualidade que diz respeito a quem nós somos.